Bom, boa noite. Agora, 23 horas e 20 minutos, por determinação do tenente Gustavo, a guarnição da 6ª Unidade de Polícia Ambiental faz mais uma ocorrência na data de hoje. Como vocês podem observar, nós estamos aqui no canal de Ponta Negra e por determinação do tenente Gustavo, determinou que a guarnição procedesse para cá, que eu mesmo tinha denúncia de pesca predatória do local. Você pode observar, acabamos de efetuar a prisão desse material, uma rede de espera de aproximadamente 20 metros por 10 de diâmetro. Aonde as estacas que eles colocam para segurar todas de ferro no leito aí do canal, o que é proibido por lei. Além de atrapalhar as embarcações que circulam aqui pelo canal para poder alcançar o marco. Então tá aí mais uma ocorrência na data de hoje, a guarnição agora vai proceder para 82 DP, onde faremos aí a apreensão da rede por pesca predatória, o que é proibido por lei. Valeu, Comando de Polícia Ambiental, Sexto Pan, Selva.